salve salve galera beleza raiz gamer aqui com mais um vídeo pra vocês dessa vez a gente está apresentando aqui esse worker 950 aqui né lá do canal factor game br galera esse caminhãozinho aqui é um modo especial de três cala do canal dele vai estar liberando assim o canal de bater 3k e tá faltando pouquinho galera 2870 inscritos que ele está lá então quem puder e quem segue meu canal tem que curtir o que eu faço aqui no meu canal se puder cola lá no canal dele lá dá uma moral se inscreve deixa um like vai lá no último vídeo comenta lá hashtag vim pelo raiz beleza vou estar demonstrando aqui nesse vídeo que tem de opcionais nesse caminhão beleza pra vocês estarem curtindo aí mas já falo de cara que está muito top cara curti demais já achei show esse diplomata aqui em cima amigão já ficou top demais ligam ficou muito doido então é isso aí galera espero que vocês curtam vídeo raiz gamer é nós vai lá dá um cheiro do canal dele se inscreve tamo junto factor valeu mano brigada aí é nós estamos juntos seus mod é foda pra caramba e parabéns mais essa ideia que você teve aqui que ficou show de bola em pra isso aí galera curta um vídeo e é nóis raiz gamer fui olinha jávolt jáol 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 Tchau. 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 Lameiro. São várias opções de lameiro aí, ó. Cara, esse motor ficou muito top, mano. Show de bola, hein, Factor. Parabéns, amigo. Gostou. Um tanto de lameiro aí, ó. Ele vem também com o pack de roda pra você tá usando, né, porque o ar é menor. Então, olha ó, tem opção aqui de você tá colocando o pack de rodas aí, ó. Tá vendo? Que top, irmão. Vou colocar aqui tudo. Speedline. Speedline som. Olha lá. E aí? O que vocês me dizem? Top ou não é? Vai dar pra simular legal, hein, galera. Quando, principalmente, a hora que o EATRAX sair aí, dá pra fazer alta simulação aí, vai ficar top. Show demais, hein? Ele tem o Xenon também. Vem com o Xenonzinho aí, top. Então é isso aí, galera. É o mod aí. Quem curtir, vai lá no canal do Factor, se inscreve lá. 3K ele tá liberando esse mod. Ele tá com 2.870 inscritos, se eu não me engano. Chegando a 3K de inscritos aí, ele vai tá liberando esse work aí pra gente poder se divertir, pra vocês poderem jogar aí. Beleza, galera? Ficou muito top. Dá uma pintada nessa roda aqui, mano. É, ué. Fica top, olha lá, ó. Show, mano. Ficou muito da hora, mano. Na moral mesmo. Olha isso, velho. Ficou top. Ah, é, tem o resfriar aqui também, pra quem eu esqueci. No interior você pode estar colocando o GPS aqui, ó. Tem duas opções. GPS. Aqui é o PX. Aqui é o Resolve, mas no meu jogo não apareceu. Acho que é porque eu não tenho a DLC. Aqui é um som. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Quem puder, vai lá no canal do Factor, se inscreve lá. Deixa um like, comenta lá no último vídeo. Hashtag VipeloRise e é nóis. Valeu, Rise Gamer. Fui. E aí E aí E aí